Bom dia, tudo bem? Sexta-feira, 30 de novembro e hoje nossa companhia é com o doutor Luiz Fernando Teixeira de Andrade, especialista em Direito Imobiliário, que vai nos falar sobre distratos. Tudo bem, Luiz? Tudo bom, Sônia. Bom dia, bom dia, espectadores. O Senado aprovou nessa quarta-feira, dia 21, as emendas do projeto de lei 1220 de 2015 de autoria do Celso Russomano, deputado Celso Russomano, que regulamenta essa questão da devolução dos imóveis na planta, né? E agora a proposta, ela volta para a Câmara dos Deputados e vai passar por uma nova tramitação, mas está praticamente aprovada, né? E eu queria que você falasse um pouco sobre esse projeto. Esse projeto que está em tramitação, que fala sobre os distratos, ele prevê multa, nesse caso? Qual que é o percentual previsto? Enfim, vamos esclarecer o corretor sobre esse assunto. Vamos começar falando sobre isso, Luiz? Claro, claro. O projeto prevê, em caso de destrato, em caso de desistência do comprador do imóvel adquirido na planta, uma multa de 50% do valor já pago por ele, que deverá ser, poderá ser retido pela construtora. Então, em caso de desistência, a devolução do valor por ele pago será de 50%, corrigido pelo mesmo índice de correção monetária previsto no contrato. E essa será a multa que prevalecerá na maioria dos tipos do contrato, com exceção daqueles em que não há instituição do patrimônio de afetação, que é a exceção, e aí, nesses casos, a multa será de 25%. Antes tinha um entendimento um pouco diferente dos tribunais, que era em torno de 10% a 20% do valor. Exatamente. Como não existia uma lei que tratava sobre esse tema, os consumidores que pediam o destrato tinham que ou concordar com o patamar estabelecido no próprio contrato, e cada contrato estabelecia um valor, e na maioria das vezes esse valor era excessivo, chegava até 70%, 80% do valor pago, a multa, então o judiciário passou a julgar essas demandas e fixou-se aí esse patamar de multa entre 10% e 25%. Agora a lei vem a regulamentar essa questão e estabelece aí, na maioria dos casos, essa multa de 50%. E você como atuante no direito imobiliário, você não acha que isso é um pouco abusivo, essa devolução de só 50%, de reter 50% com a incorporadora? Essa questão tem que ser analisada dos dois lados. O discurso das construtoras é que a retenção nesse patamar é necessário para a restituição dos valores gastos pela construtora com a venda desse imóvel. Então elas dizem que esse é um valor justo e é aquele valor necessário para o ressarcimento dos gastos que ela teve. Mas por outro lado, para o comprador, em especial para aquele comprador que adquiriu o imóvel para uso próprio, realmente nos parece que há um abuso, um excesso na retenção de 50% daquele suado dinheiro que o comprador teve que dispor para comprar o imóvel na planta. E com relação ao Código de Defesa do Consumidor, como é que a gente trabalha esse percentual? Esse é um tema que certamente será levado ao judiciário e nos parece que em uma primeira análise, realmente estaria havendo um ferimento ao Código de Defesa do Consumidor, porque poderia se entender uma onerosidade excessiva para o consumidor. Mas certamente as construtoras irão alegar que a lei da incorporação imobiliária é uma lei específica e ela se aplica em detrimento da lei geral, que nesse caso o Código de Defesa do Consumidor seria uma lei geral. E como essa alteração, essa instituição do limite e da multa está sendo colocada numa lei específica, essa lei específica prevaleceria sobre a lei geral, o Código de Defesa do Consumidor. Então a disputa no judiciário não será pequena. E essa devolução, me parece que tem um diferencial quando o empreendimento é um patrimônio de afetação, é isso? Isso, exatamente. Quando a construtora faz a incorporação e a submete no patrimônio de afetação, a devolução, então é menor, na verdade a multa é maior do que a multa quando não existe esse patrimônio de afetação. Então, no caso de patrimônio de afetação, a multa é de 50% e quando não há o patrimônio de afetação, a multa é de 25%. Mas é exceção os casos em que a incorporadora não submete ao regime de afetação, do patrimônio de afetação a uma incorporação. Quer dizer, então praticamente tudo vai passar para os 50% mesmo. Tudo vai passar para o teto de 50%. Nós temos já uma participação de um nosso internauta, o Luiz Barbosa, de Jundiaí, e ele diz o seguinte, as construtoras querem 50% no destrato, mas se eles atrasam ou entregam algo diferente, a multa que eles nos pagam sempre vai ser menor que os compradores pagam para eles. Onde está o equilíbrio do contrato para a outra parte? Tem esse equilíbrio, doutor? É. Esses casos devem ser tratados de forma diferente porque são questões diferentes. Quando há o atraso na entrega e o atraso superior aos 180 dias, que é outra questão que essa nova lei traz, ou que a alteração legislativa traz, dá ao comprador o direito de rescindir o contrato e pedir a devolução integral do valor pago, ou se ele decidir ficar com o imóvel, também dá a ele o direito de cobrar da construtora a multa. Então, não se trata de uma desistência, se trata de uma multa pelo descumprimento contratual por parte da construtora. Então, são questões diferentes que devem ser tratadas de forma diferente. É. A única coisa é que no bolso acaba pesando do mesmo jeito. No bolso de quem está comprando o imóvel, é quem acaba pagando a conta no final. E as construtoras, esse projeto prevê alguma coisa com relação ao direito de atrasar? Por quanto tempo elas têm direito de atrasar a entrega do imóvel, sem pagar multa? Como é que funciona isso? Isso, exatamente. Já por muito tempo, os contratos, eles preveem essa carência do tempo de 180 dias para a construtora. Quer dizer, dá a ela o direito de atrasar por até 180 dias. Essas cláusulas foram discutidas no judiciário e prevaleceu o entendimento da legalidade dessa cláusula. E agora essa alteração legislativa vem só incluir na lei, trazer para a esfera legal esse direito, vamos dizer assim, da construtora atrasar em até 180 dias a entrega do imóvel sem aplicação de nenhuma penalidade. Quer dizer, eles podem ficar seis meses ainda aí de prazo. Exato, exato. É complicado mesmo. Daquele prazo que o comprador esperava ter as chaves, ele ainda pode ter que esperar mais seis meses. O Humberto Correia de Oliveira de Santo André, ele pede para que você explique um pouquinho melhor do que se trata o patrimônio de afetação, para quem não sabe o que é. Claro, claro. O patrimônio de afetação foi uma legislação que foi criada nos anos 90, depois da questão da incorporadora INCOL. A INCOL, ela traz mais segurança para construtores e para os compradores. Então, no momento em que é feita a incorporação, a construtora tem a obrigação de fazer o caixa, vamos dizer assim, dos valores que entram na aquisição daquelas unidades, separar esses valores para aquela construção, para que aqueles valores não sejam usados internamente na empresa para construção de imóveis futuros e aí haver uma rolagem do valor que acabou fazendo com que a INCOL quebrasse por conta dessa rolagem dos valores recebidos de uma incorporação, de uma construção para outra. Então, a partir do momento em que foi criado esse patrimônio de afetação, todo o valor que entra na aquisição daquela incorporação, daquele empreendimento, deve ser usado e guardado para aquele empreendimento. Então, até por isso que as construtoras alegam que o valor da multa deve ser maior, porque se aquele valor está guardado para aquele empreendimento, se o destrato é feito e a devolução, e aquele valor que estava guardado para a construção daquele empreendimento é devolvido, isso pode acabar afetando a totalidade dos adquirentes. Então, o que as construtoras alegam é que essa necessidade da multa maior, ela vem para o interesse da totalidade, e aí é em detrimento daqueles que não podem continuar com a aquisição do imóvel. É, tem uma certa lógica, né? A gente, é lógico, fica só preocupado, vamos dizer assim, com quem realmente está precisando dessa devolução desse valor, porque não consegue pagar, né? Enfim, no caso do pequeno comprador, não do investidor que está ali até fazendo uma especulação imobiliária, né? Mas a gente fica preocupado mais com quem realmente está passando por uma dificuldade ou perder um emprego, enfim. E nesse caso, doutor, eu comprei um empreendimento e não consigo mais pagar e quero fazer o destrato. Quanto tempo eu vou demorar para receber esses 50% que eu paguei de volta? Exato. A lei prevê que esse valor deverá ser devolvido em até 30 dias a contar da data da expedição do abitse, né? Então, se essa desistência é feita logo após alguns meses, seis meses, um ano após a assinatura do contrato, ou após o início da construção, ele terá que esperar até o empreendimento ficar pronto, até a expedição do abitse e desse momento a construtora tem 30 dias para devolver o 50% do valor pago, aí, óbvio, corrigido pelo mesmo índice da correção monetária estipulada no contrato. Mas me tira uma dúvida, doutor. Por exemplo, eu comprei e paguei seis meses, vamos supor. A construção nem começou ainda, né? Estou pagando ali para a construtora. Eu posso fazer um destrato e como é que funciona? Eu vou ter que esperar também o abitse? Você faz o destrato naquele momento, mas o valor vai ser devolvido apenas ao final da construção. Mesmo que nem tenha sido começada a construção. Mesmo que nem tenha sido começado e esse certamente será outro tema que será levado ao judiciário. Nossa, porque aí eu vou ter que esperar, né? Se eu já estou com um problema financeiro que eu não consigo pagar agora, né? Um empreendimento, imagina como é que vai ficar a minha situação, né? Exato. E esse valor é corrigido? Esse valor é corrigido pelo mesmo índice que foi utilizado para a correção das parcelas do comprador quando ele efetou o pagamento. E pode ser parcelado ou tem que ser pago à vista? Pago à vista pela construtora. Não pode parcelar? Não pode parcelar. O senhor acha que a aprovação desse projeto, ela vai trazer mais segurança jurídica para os negócios imobiliários? Ela traz mais segurança por dois aspectos, principalmente. O primeiro deles, não propriamente a lei, mas a discussão desse projeto de lei, trouxe e está trazendo maior informação para os compradores e para todo mundo em geral. Até que, por conta disso, estamos aqui discutindo esse tema. Então, os compradores, com isso, eles acabam tendo maior informação. Então, eles sabem que quando eles forem adquirir o imóvel, a partir da aprovação e da sanção dessa lei, eles terão essa penalidade caso eles não consigam continuar com o pagamento e peçam o distrato. Então, nesse sentido, muitos daqueles que não tinham a informação e acabam comprando o imóvel sem aquela informação de que ele poderá perder o valor, talvez essas pessoas não adquiram. Então, a segurança jurídica nesse sentido existe. E também, por outro lado, a segurança jurídica existe por conta do quadro resumo que a lei também prevê, que deverá constar do contrato. Com todas as principais informações, todas as principais questões das cláusulas contratuais expostas de forma bem clara. Então, isso também trará uma maior segurança jurídica para o comprador. Quer dizer, então, doutor, pelo que você está me falando, vai acabar aquela história das letras minúsculas do contrato, né? Exato. Como todo mundo brinca, né? Exatamente. Vai ter que ter um quadro ali muito bem explicado de qual vai ser o percentual de devolução, quando você vai receber, para ninguém vai poder dizer depois, ah, eu não sabia. Exatamente. Exatamente. As letrinhas estarão lá, mas elas, na primeira página do contrato, estarão resumidamente colocadas. Tem que ser muito bem explicitado, né? Exatamente. Bom, e como é que fica a vida do corretor de imóveis a partir desse projeto? No caso do destrato, os honorários do corretor, como é que funciona? Vai ter alguma situação em que vai ser obrigatório devolver o honorário do corretor? Enfim, queria que você esclarecesse, porque a nossa plateia deve estar meio preocupada com essa situação também, né? Não, claro, ótima pergunta. O corretor, ele fica despreocupado nessa questão, porque a lei também prevê expressamente que, nesses casos, os honorários, a comissão do corretor, não deve ser devolvida. A não ser, naqueles casos em que o pedido do destrato é feito em até sete dias da data da assinatura do contrato. Então, por aplicação do direito de arrependimento do CDC, agora introduzido na lei de incorporação, o comprador tem o direito de desistir e, nesse momento, a totalidade do valor pago para a incorporadora e também o valor pago para o corretor deverá ser devolvida. Mas o prazo máximo é sete dias? Sete dias. Depois disso, o corretor pode ter a segurança de que aquela corretagem não será devolvida. E não tem como reverter essa situação, por exemplo, na justiça? O papel aceita tudo, mas o entendimento majoritário é de que não haverá o direito da devolução do valor pago para o corretor. Doutor, tem alguma situação em que o consumidor tem o direito de receber 100% daquilo que ele pagou? É, ele tem o direito de pedir a devolução integral do valor pago quando há o descumprimento do contrato pela construtora. Então, se a construtora atrasa por mais de 180 dias a entrega do imóvel a contar do prazo instituído no próprio contrato, aí ele pode pedir a rescisão do contrato judicialmente e a devolução do valor integral pago por ele e, inclusive, também pedir perdas e danos por conta desse descumprimento contratual. Isso no momento da entrega, né? É, a partir da data em que a construtora deveria entregar o imóvel acrescido a esse prazo de 180 dias, quando já ficará clara a quebra do contrato, vamos dizer assim, pela construtora. Entendi. E no caso, por exemplo, da construtora atrasar esses 180 dias e isso criar um problema para quem comprou. Por exemplo, eu vou casar, eu quero o imóvel e aí eu tive que atrasar meu casamento, eu não tenho onde morar. Enfim, aquelas situações que a gente vê que são muito comuns, né? Como é que fica? O que a lei estabelece nesse caso? A lei não estabelece de forma específica a possibilidade ou o valor devido pela construtora pelo dano moral causado ao comprador quando ele não tem o seu imóvel no prazo que ele acreditava e se naquele prazo ele já havia se programado, né? Normalmente as pessoas se programam com um certo tempo para se casarem, para se mudar, já prevêem inclusive uma família, né? E chega no momento o imóvel não está lá, né? Então, nesses casos, o judiciário tem sido, infelizmente, ele não tem dado de forma correta, no meu entender, o dano moral nesses casos. O que o judiciário tem entendido? Pelo simples atraso, pelo simples descumprimento contratual, não há direito a uma indenização pelo dano moral. Se não ficar comprovado pelo comprador que esse atraso gerou a ele um dano moral. Então, o consumidor, nesse caso, terá que provar, levando testemunha, levando certidão de casamento, que aquele atraso abalou a intimidade dela. E aí, nesses casos, sim, especificadamente, o judiciário tem aplicado a indenização por dano moral contra as construtoras. E não tem uma média de percentual de quanto eu posso pedir, num caso desse? É, realmente ficará a cargo do juiz quantificar esse valor caso a caso. De que maneira o senhor acha que esse projeto vai coibir, diminuir um pouco os abusos dos especuladores imobiliários? Ah, sim. Bom, da mesma forma que essa multa, a elevação do patamar da multa, vai prejudicar os adquirentes dos imóveis para uso próprio, ele também prejudica, da mesma forma, aqueles que compram para fins de revenda, né? Os especuladores que compram e depois aguardam o melhor momento para revenda. Então, prejudica de igual forma ambos os tipos de adquirentes. Você acha que as pessoas que têm a intenção de especular, elas vão pensar duas vezes? Porque não vai ser tão, vamos dizer, tão fácil, né? Tão vantajoso. Exato, porque atualmente ele, no momento da aquisição, ele já sabe que se, no momento futuro, o mercado não estiver bom, ele poderá pedir judicialmente a rescisão e terá a devolução de 75%, 90% do valor pago. Isso dos contratos assinados até a data em que a lei for sancionada. Então, se ele, a partir da sanção da lei, souber que a devolução não será de 75% a 90%, ele fará o cálculo novamente para ver se vale a pena essa aquisição para especulação. É, complicado, né? Vai ter que todo mundo pensar bem antes de assinar ali o contrato, né? E, com relação a uma outra situação que pode acontecer, o comprador vai lá, ele está desistindo, está com problema financeiro, mas ele chega para a incorporadora e fala, olha, eu estou apresentando um outro interessado que vai entrar no meu lugar. Como é que funciona isso? A lei permite, os valores pagos vão ficar iguais, vai ter algum custo extra por conta de trocar o nome das pessoas que estão no contrato, enfim. Isso, ótima pergunta. Essa questão, ela não é tratada dessa forma nesse projeto de lei. Ela normalmente é prevista no contrato como sendo uma sessão de direitos. E os contratos normalmente prevêm uma taxa para que essa sessão seja realizada. Então, os direitos daquele comprador de imóvel são cedidos a esse novo comprador e esse novo comprador assume tanto os direitos como os deveres daquele comprador originário. É verdade que essa taxa no judiciário tem sido discutida. Há relevantes decisões contrárias à obrigação do pagamento dessa taxa por esse novo comprador. Mas a pessoa que não tinha mais condições de continuar a pagar e cedeu esse direito para o novo adquirente, fica livre, recebe aquele valor pago de acordo com o que ela combinar com essa pessoa que ela trouxer. E o problema se resolve dessa forma. Agora, o que o projeto de lei traz é que se ele, essa pessoa que fez o destrato, desistiu e aquele imóvel depois é revendido, então, como eu havia falado da questão do patrimônio de afetação, com a revenda do imóvel o dinheiro entra no caixa da construtora. Então, quando esse imóvel for revendido, seja por alguém levado pelo próprio comprador, posteriormente ao destrato ou não, a construtora terá 30 dias para ressarcir o comprador do imóvel. Então, nesse momento, aquela espera até 30 dias depois do abito, senão acontecerá. Ah, então se eu apresento um novo comprador e a construtora revendeu, aí ela tem que me pagar os 50% de imediato? Exatamente, exatamente. Ah, interessante isso, né? Acaba sendo uma saída para quem não quer, ou quem não pode, né? Está precisando do dinheiro de uma maneira mais rápida, né? Do que ter que esperar até o abito. Exato, mas se ela tiver, é importante destacar, se ela tiver já esse interessado, o ideal é que ela não faça o destrato, que ela faça a sessão. Com a sessão, ela receberá o valor integral ou com certo deságio do que ela já pagou, né? Então, se antes de fazer o destrato já houver um interessado, é melhor que se faça a sessão e aí aquilo que ela já pagou, ela receberá. Então, não é de todo ruim. Não, não. É uma situação um pouco mais favorável, né? Exatamente. E no caso, doutor, uma dúvida até que me surgiu aqui falando sobre isso. A gente está falando sobre o contrato que é feito com a construtora, né? E no caso de eu já ter assumido um financiamento, por exemplo, bancário, né? E eu querer desistir. É possível? Como é que funciona essa? Aí não é possível. No momento em que se assina o contrato de compra e venda com o banco, a partir desse momento, esse contrato passa a ser um contrato irretratável e a partir desse momento a desistência não é mais possível. Aí eu perco tudo. Se deixar de pagar, o banco passa a ter o direito de dar início à execução extrajudicial nos termos da lei de alienação fiduciária e é possível a perda integral dos valores pagos e ainda o imóvel. Aí fica pior ainda, né? É o pior dos mundos. O Humberto pergunta novamente para a gente o seguinte, essa taxa de cessão do direito cobrada é sobre o valor do imóvel ou do valor já pago? É, normalmente os contratos estipulam essa taxa sobre o valor do contrato. De 2% a 4%, dependendo da negociação que pode ser feita ali no momento da aquisição do imóvel, porque muitas vezes o comprador já adquire esse imóvel pensando em cedê-lo a terceiro ou algum familiar ou mesmo a outra pessoa que ele queira ceder o imóvel, mas que naquele momento não pode constar no contrato como adquirente. Perfeito, doutor. Eu queria agradecer aqui a sua participação. Ok, gente, muito obrigado e estamos à disposição para maiores esclarecimentos de quem assim precisar. É isso aí, gente. Obrigada pela companhia e a semana que vem estamos juntos novamente. Legenda Adriana Zanotto